Hoje acordamos cedinho pra colar as unhas postiças da Duda. Enquanto a Maria tomava banho, eu comecei a arrancar as unhas do papel. Vocês já repararam no tamanho dessa unha? Quando a postiça é colada no papel, você tem que arrancar uma por uma e passar uma lixa lixando pra deixar ela bem lisinha. É super fácil, é só dar uma lixadinha que sai tudo o restinho de papel. Vocês vão perceber que a mão esquerda é diferente da mão direita. A gente preferiu mudar a ordem dos desenhos pra ficar um pouco diferente. Depois eu comecei a preparar a unha natural dela. Passei uma camada de base fortalecedora e depois uma camada de brilho. O brilho, depois de seco, ele ajuda a fixar a cola. Dura mais ou menos uns 15 dias colada. Eu uso uma cola semelhante ao Super Bond. Primeiro eu sempre pingo na postiça e depois eu encaixo no dedo. Muitas vezes eu uso uma presilha pra apertar bastante a unha. Teve uma hora que eu dei pra Maria colar a postiça, porque ela é tão minúscula que eu tava me atrapalhando com as minhas unhas. E essa foi a unha inspirada na Barbie que amei.